Gente, voltamos de volta, novelinha, mas acho que vou ter que bater nos caras, opa, já dá para ver que o son tá meio baixo, caralho, os caras 43, tólida, o que é que fazer de bom mesmo assim? Pô, eu não vi esse golpe, né? Ah, mas é só em um. Ah, vou usar, né? Não sei como que vai ser, se a gente vai voltar com o Kirill e sua turma. Olha lá, os caras, o Mei jogando de Shouyu lá hoje, um pequeno, só escapando lá com aquelas graças desses bonecos. Então tá bom, né? Gostaram aí, seu ataque dele? Acho que é esse aqui, né? Ah, podia ter soltado no outro ali, pô, não vi o cara dar direito, acho que vai pegar, né? Ah, com o mendigo assim, ó, tem que lavar, não dá banho, né, pô? Coitado, tá fedido. Nossa, o cara sugou a vida do Adat, mano, sugou o Zéuinho aqui, tá ligado? O efeito de gelo é mó legal, né? Claro. Hum, hum. Vamos tentar o app com... Tchau, 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 tchau. Cara, que papo doido, mano. Pô, até esqueci, ah, se não tem tal app com medo de dar errado, nunca vai dar certo. Cara, mas quando dá, quando a gente ganha, a gente perde naquele, naquele app lá, pô. Quando a gente ganha, um negócio de vergonha alheia, que eu não sei onde enfiar a cara. Perdeu, perdeu, ganhou, perdeu. Eu não sei, eu fico com vergonha dessas coisas aí. A vergonha alheia até, né? É, foda-se, foda-se, é, foda-se. Só um... Cara comprometido, né, pô? Tem vergonha dessas coisas? Por isso que eu nem vou jogar aquele Stella Blade lá. Final Fantasy lá, já tem coisa de biquíni, pô. Tô zoando, se eu pegar a Stella Blade lá, eu vou jogar com... Alguma coisa ofuscada na tela. Ah. Oh. Tobi? Ch declining. Por que tu ganha dessas coisas? Ahhh. Ah. Eu sou de minha frente, é como é o pessoal desse homem. Desde学inda. Você quer tentar ver a Japan um pouco. Ah, claro que eu dinheiro, mas... Mas, tá permitindo tuido qualquer jeito. Até eu jusque. Ah, tá de brincadeira, né? Ainda bem que ele já tinha tirado ele. Ainda bem que eu nem dei o pigreio na arma dele. Não, ele vai pular, né? Vem, cara! Nossa, tá aparecendo aquelas pedidas de arco do One Piece, né? Não, não é? Não importa. Ah, bom, pô. Nossa, seria engraçado esse cara de cara. Foi assim que eu vim pro Japão, gente. É que eu vim meio por acaso pro Japão, sabe? Eu já contei essa história pra vocês, né? Foi meio por acaso, não era nem pro Tec. Mas, tipo assim, resumido, muito resumido, Meu primo, ele queria muito tirar lá os documentos pra vir pro Japão E ele não sabia onde tinha que ir pra Polícia Federal Pra, né, tirar passaporte Ele não sabia andar direito em São Paulo, né? Aí eu fui com ele, eu falei, ah, cara, eu vou tirar também, vai Deixar pronto, vai aqui, né? E aí, resta é história até. Não, eu não tava meus planos aí Ih, rapaz Caralho, os caras descobriram Não, depois, ô Anders, depois de tirar as coisas, eu falei, ah, vou ficar um ano Trabalho um ano lá Tô aqui, mais de dez já Mas tirar os documentos foi meio por acaso, né? Tem tubarão? E aí, vamos lá E aí Tch O arco-re-no, aísa-sos-no-na-si-não-te Sabe-si-já-nai-ka, Carasca Orelhe na gajá Tock-ne-an-ta-to-o-salaba-したつもりだったんだけど Doi to teme Joku no-ko-no-ko-to-de-de-de-co-eta-mão-da-na Daqui do dia, Howl foi ele É, você queria falar assim Para que qual seja? Sim, é o Tomizawa Filho da Trinta-feita Se você já vir aqui, depois Isso também é todo né Isso também é o seguinte É... Eu acho que iria me esquecer Outro Desde que comecei a Hawaí Eu vou trazer o seu desejo Que pedido já tentou Não só o tempo Ah, caralho! Mano, tem um megalodon na porra da água ali, velho. Que porra é essa, velho? Meu Deus. Mano, o tamanho daquele tubarão, velho. Ah, pra você que ia começar a Baby Shark agora. Ó, de novo, batendo esse puto, né? Nossa, agora tem uma galera aqui, hein? Ok, aqui é apertadinho. Nossa, alguém tinha comentado, ah, parece uma arena de batalha. Até ia comentar isso aí também, mas... Vai me extrair com o Tommy ali. Mas não deu outra, né? Ó o Tutu lá, ó o Tutu lá. Eita, porra, quase pegou o It, mano. Caralho, jogou pra cá. Deixa eu ir mais pra dentro. Deixa eu ir mais pra dentro aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá maluco, cara. Só sobrou o Dwight, velho. Jogar ele pra lá, velho. Joga ele pra lá, gente. Pro Tutu pegar ele. Empurra ele, empurra ele. Ah, fala sério, pô. Da onde que ele puxou esses caras aí, mano? Poxa. Eita, mano, o que que vai acontecer, meu Deus? Ai, ai. Nossa, foi uma bosta esse, né? Deixa eu ver. Teve algum que a gente não chamou ainda, gente? Você é fraco contra a corte? Eita, porra. O que que tá fazendo esse bicho aí? Você é fraco contra alguma coisa, mano? Não. Vamos lá. Vamos lá, Howard. Hum, hum. Hum. Cuidado com o Tutu, Caoro. Fala, Knight. Acho que não, Knight. É recente? Ou já tem anos que eu não jogue? Eita, cara. O que que você é fraco contra o Tio? Eita, cara. O que você é fraco? Ou já tem. Olha o tutu Me tira daquele Nem fudendo Tu acha comida mexicana? Meu Deus Caraca, esse cara escapou What the fuck Caraca, que bicho liso Hoje não Sem comida mexicana para o tutu Mentira Eu quero empurrar Cadê? Esse aqui empurra Aquele empurrar ele mais Se tivesse por ali já Ai meu Deus O Ichi está em perigo Tem que acabar logo com ele Quero empurrar ele para ver Ita porra, o outro tubo Cuidado Pegou Pegou o caso Ai caraca Ai é foda Nossa, sai daqui O que é que é que é Ela está zoando Meclar Sei lá Desviando Deixar ele sangrando aí, ó Ah, pô, não usei o novo aqui, né Vou usar aqui em área, né Mas, vamos ver Ai, caralho Montado em cima de algum corno do chat aí, ó Caraca, o cara escapou do tubarão, mas não escapou do boi Nossa, só isso, que bela bosta Ah, pô, cadê ele Ah, isso aqui é empurrão, mas ele tá indo pro outro lado, pô Essa aqui eu acho que é mais em área, né Não vai adiantar agora Podia atirar Acho que não tem, né Que tira os bagulho ruim Cara, será que eu curro o it, mano? Fora que, se que dá, não tira o status negativo, né Ó o perigo, ó o perigo Nem fudendo, mano Eu quero jogar ele lá e ele que tá me jogando aqui, pô Ai, ai Eu não tenho nenhum que tira a defesa? Caraca, velho Fudeu Acho que vou usar aquele item Que tira a coisa ruim e recupera a PV De todo mundo Aí eu tiro o sangramento do it E recupera o PV do Song Yi Cadê? Qualquer um Eu acho, né Espera da galera também Nossa, eu tô bastante, mano Que tira, cara Nossa, acho que ele deu um chute no saco, não foi não? Tá preparando, tá preparando, hein? Cadê? Empurrão, esse aqui empurra, vamos ver. Ah, ele vai morrer, pô. Ah, eu queria jogar ele pro Tutu, mas vem. Ou pra matar assim rápido. Eita, quanto dinheiro, meu Deus. Tem muito XP. Dragão absoluto, chegou nível 50 com cássica. Olha aí, nível 50, mano. Podia colocar, né, Baby Shark? Olha o falado aí no chat. Olha aí. Bom dia. E aí, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu não acho que a gente tem que pensar que é uma coisa mais difícil. É o que você quer fazer? Você não sabe o que você quer fazer? A verdade é que você quer fazer o que você quer fazer. Você é um... que você quer fazer um maldito. Ah? Hum... Você pode ver o que você quer fazer. o chacobu oi que me chicas do ea-star tomou ele não vai fazer o que eu tô pensando é oi que filha da puta mano eu achei que ele ia pular para o varão né eu vou ficar imediante mas eu me sinto porque o tipo se divertiu i só que a gente ficava que eu quero saber é a time que a uma chacvia, você acha que a sua mão não sei se eu faço sei Deus eu não sou ele é um analista mas eu acho que é um grupo dos lentes eu acho que uma coisa é um órgão que pode ser uma coisa bastante solar porém ah O que? O que? O que? Achei que era armadilha, é o datter. Esse cara é brabo, né, velho? Será que ele conhece o Adachi, já viu assim? Pelos corredores, ó. Bem que ele, né, não sei se ele trabalha no mesmo lugar. E olha lá, que pelo jeito conhece, hein? Chama até pelo apelido. Você conheceram o set? Não sei nem lembrar. É. 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 Eu não posso fazer isso, mas... ... eu acho que foi o último chance de resolver o problema. Eu me conheci o nome da Secretaria de Conhecer e... ... eu me enviou a luta para a Europa. Tá, eu já me lembro de ter muito tempo em frente. O que é isso? Então você... ...a sua ajuda para me levar para a Europa? O que é isso? O que é isso? Tudo bem? Tudo bem, então eu vou lá. Eu vou lá. Tomi? Ele é o meu. Então, eu vou dar um pouco de tempo. Eu vou pedir! O que? Ele é um maluco, mas... Ele não vai sair de novo. Ele não vai sair de novo. Eu sei que ele é o meu. Eu sei que ele é o meu. Tem alguma coisa que tem. Um pouco. Estão se preocupando com a doença. Nós não temos mais de mais. Sim. Agora, o que mais é que... A garantia de segurança do Akanes e Rani-chan é o seu. Dato. Eu também vou pedir. Nós somos o seu. Nós somos o seu. Nós somos o seu. O que é que ele vai sair de novo? O que? O que é que ele vai sair de novo? Nós somos o seu. Mas... Eu tenho que ir ao seu. O que é que ele vai sair de novo? Nós somos o seu. Os. Nós somos o seu. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Ah... Bacana coisa! Espere... Date-san? Eu tenho que falar com o Kiryu. A senhora... Ele está fazendo a vida de Lani. Ele está com a sua palavra. Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também. Eu tenho que levar a Lani. 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 Se não tiver a morte, eu não posso dizer que você não vai se derrubar. Eu não posso dizer que você não vai se derrubar. Você não vai se derrubar. Sim. Eu estou esperando. Eu estou esperando. ... 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 Ela não jogou o set, tá ligado? Agora, eu vou lhe cagando. Você pode acreditar? Sim. Eu tenho certeza de que o Mako-chan vai responder. Eu tenho certeza. O Hadassi? Você é realmente uma pessoa. O Mako-chan vai dizer? Oi, Kasuga. Sim. Se você derrubar, se você derrubar, você deve procurar Tabata Yui. Então, ela está viva ainda? Se você derrubar, não é isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Oi, onde está o doido? Você tem que ficar com a sua腹. Doido? Oh, eu tenho muita dor. Eu tenho que ficar com 2 horas. Eu tenho que ficar com a sua mão. A dor de barriga é foda, né? O Mako-chan vai esperar 2 horas. Não tem muita tempo. Preciso que fará, não tem mais. Eu quero ficar com a sua mão. Eu queria pedir um gata para agora. Não estou。 Hãn. Você pode me pedir para a sua disposição? Eu estou esperando para a sua casa. Mas eu vou procurar para você? Eu vou procurar com Tabata Yui. a outra na camura de um gato a gente vai né tá lá tá comigo no cancês é nada o zero no copo do rádio na e eu já e tudo vai e fora João e saiu do grupo é porque investir tanto nele pô e vai que safado velho a morte ou quantas lembranças não me diga mas isso não é essa hora de ficar pensando no passado temos que achar o Yamai tá procurando uma mulher chamada Yui Tabata se a gente puder descobrir onde ela tá vamos saber para onde ele vai tá vamos achar esse povo aí Camuro tchou de noite velho pra casa você sabe onde fica o escritório da família Tabata da Kisami tem uma memória de elefante para essas coisas que fica difícil Camuro número 3 na rua Pink cara eu também é onde era 30 anos atrás porra e a nerva que tem pra janta né ai 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 Vocês acharam Camurucho a noite aqui, gente Topinho É a primeira vez, né, mas Cara Pior que a gente tá em Camurucho Não tá em Tijô, né Não tem onde Fazer a arma aqui, pô Cara Aí eu tô com a arma desatualizada Fudeu, mano A não ser que tem ali, ó Tem variados ali, mas provavelmente não vai ter Pro Tommy, né É foda, né, véi É foda, né Já batem na galera aqui Podia trocar a roupa, né, do Tommy agora Do Ichiban, né Cara, tá mó clima de Havaí ainda, tá ligado Com a roupa do Ichiban lá, né Fala aí Pra matar a saudade, bora E a Mai querendo aprontar uma última É que ele sabe que não vai conseguir fugir por muito tempo, né Cara, não vão deixar ele escapar de novo, né Estilo Namba É, pode deixar o do Hello Work aqui, ó Pô, mas também o cara não tem uma roupa, pô, decente Ou é o traje do cassino Pelado Havaí total aqui também Aí fodeu Porra, mano É, gente Vai ter que ficar com essa Ah, é, nada Do cassino não Pelo amor de Deus O cara só tem traje de galo ou praia, tá ligado Não tem o meio do tempo Bom Vamos lá, então, né, gente Deixa sem camisa Que ris Ah, turista, mas, porra Não tá mais na praia, né Uh Acho que já era, né Ai, ai Eu esteja sobrando muito do escritório deles Mas e os outros ingredientes vizinhos? Pode ter alguém por aqui, velho com o Adat Que ainda se lembra deles Se deram sorte Cara Aí Com licença Eu não pude deixar de ouvir vocês agora há pouco Deixa eu ver um negócio aqui Uhum Ah, o O Denka tá lá no No, no, no No tequinha ainda Vai lá Dar uma dica pra ele, homem Agora não, vovô Estamos ocupados Desculpe É que faz tempo Desde a última vez Que mencionaram a família Tabata por aqui É, você conhece eles? A família Tabata? Eles falharam décadas atrás Mas sim Eu trabalhava nesta área Na época em que eles A controlavam Ora Até que foi rápido Não brinca Então Vocês quatro Estão procurando por ele? Ah Eles nem tanto É mais a matriarca E o Tabata Que queremos achar Você conhece ela? A matriarca Tabata? Nossa Outro nome que não ouça anos Maravilha Muito bem Então Conta tudo pra gente Ah Lá está Ela tá no cemitério Tá o que? Tá praticamente Uma celebridade local Dizem que Um jovem chegou a matar O patriarca Para conquistar O coração dela Vai ter sido Um pobre idiota Ninguém conseguiria Engaiolar Aquele canário Expressão doida De fato Foi isso que levou Ao colapso da família Eles ajudavam muito Nos negócios Naquela época Então Onde o matriarca Tabata Está agora Isso eu não tenho como saber Porra Ai ai A última coisa que eu vi Foi que o rapaz Que matou o marido Fugiu para o exterior E esse foi o fim da história Cara inútil Não acrescentou nada E é só A coisa que a gente sabe Às vezes Vejo um velho membro Dos Tabata Andando por aqui Vocês podem perguntar a ele Ah Aí ó Talvez tenha ajudado Membro dos Tabata Cadê ele? Provavelmente Naquele salão de patinco Na rua Nakamichi Dizem que ele vive Para jogar Ih rapaz Só no Subway Como que é? Suffer Já deve ter passado Dos 60 Mas ainda Anda por aí Com antiga blusa De pandigo Ele até Tem uns capangas bestas Vocês vão achar Eu falo assim Só no tigrinho Só no tigrinho Acho que isso Vai ter que servir Vambora Só uma coisa Eu não ficaria guardando Histórias antigas Por tantos anos A verdade delas Acaba se desgastando Com o tempo E ela Um Sujeito estranho Bom Bem conveniente Se verem aí Vambora Já que pertinho Vou a pé Nossa Mil de vida Vou gastar um dinheirinho Aqui né Por que não Bom que já converteram O dinheiro né Caralho Um milhão Mas eu tô rico Tô rica Quer dizer Não muito né Mas Podia comer em algum restaurante Ver se tem algum papo O Suji O Zuzi Ah aqui não vai ter não Shinkamurucho Talvez não tenha Conversinhas Do grupo né Pelo menos Desse grupo né Esse prédiozinho aqui Deu um trabalho né Pra sair Do papel né Ah tá Isso aqui não vai automático Que é do azul lá Massacre Porque Tem o chefe né Agora tá indo tudo sozinho Não fiz nada disso Pior que agora Daria pra pegar a espada Com noite Mas não era intígio Vocês falaram Isso aí não Marlon Espero ter ajudado Passar bem Mas não é intígio Não é intígio Tá indo Deu um abraço Deu um abraço Deu um abraço e eu chutaria que não dá para gente ir para a gente de ou agora com com essa galera e a gente pode ver né um táxi ali e aí e aí e aí e aí você parou mas os nomes dos capítulos também de japonês como foi traduzido em inglês nome são referentes à música do elvis é verdade tem nada a ver mesmo mas são nomes de músicas do elvis por aí é foda não conheço uma e patinqueira aí ó esse é o salão de patinho que ele mencionou merda tem azar de novo cara de 60 blusa de bandido capangas besta acho que acertamos a blusa de shape pô pior que o ataque também não usa já que tão assinar a dele é no caso de base militar não é mais me lembra de quando tiver 60 não usar tipo de blusa aí gente e aí é para virar referência lá o cara velho com blusa de bandido por acaso você era da família tabata um senhor da na rua pink diz que eu sei bem que aí caso caiu para o cara lá vai e daí ah o cara lá vai apoiar o cara entregou a fonte assim é uma longa história mas esse nesse momento é muito importante a gente achar eu e sua velha matriarca matriarca como é que diabos vocês estão querendo a gente está sem tempo para explicar se você tiver alguma idéia de onde é ela tá pode nos contar como trata de feito vagabundo tá querendo uma informação sem dizer o motivo acho que esse cara aí vai ficar de bico fechado com a gente vamos bater né então ó oferecer um dinheirinho para jogar no patinco ali pô achamos que ele tem algum assunto inacabado com ela estamos tentando achá-lo a melhor forma de conseguir isso é contato com a yui e quem são vocês do grupinho de abai e poucas palavras sim ele voltou mesmo para a cidade é sim nunca achei que teria que pensar no filho da fruta outra vez traz cá a gente vai hospital de maçada acabou de entregar eu já esperei demais pode acreditar deixa é mais com a gente queremos convencer ele a se entregar desculpa mas devemos isso aí isso aí pô que isso como que eu continuo defendendo com que eu continuo defendendo é porque foi só com a ajuda dele que a canessan e a nani voltaram seguras ao japão não sei de quem estão falando mas a mãe não só matou o meu chefe como também acabou com nossa família inteira olhem para mim minha vida foi direto para sargento por causa daquele babá ele não merece um pingo de compaixão cara aqui o jogo ficou preguiça de fazer seninha por dublado por favor isso aconteceu 30 anos atrás se está mesmo culpando em maio por tudo que deu errado na sua vida você é um cara patético você ainda pode ter sua própria vida mesmo sem a família e ela já tá falando dela né pode acreditar ela entende no assunto é acho que vamos cair na porrada pelo jeito mas ele já entregou né hospital maçada é o 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 Aotação do ar, jantarão com o poder de um perdão para estar com a mão. Tentando de trocar a piora, queoffsão com a moral de um futebol. O que? Nenhum. Não será, eu não essendo. Nenhum! Apenas um minuto de um milhão. Relâmpago. Você poderia auto-saguar. como eu queria ser 30 anos mais novo eu também ó aí eu não teria nem nascido né pô é foda pode ser choque a gente está perdendo o tempo à toa aqui então vou perguntar só mais uma vez e tabata sentado hospital amassada foi isso que eu foi isso que eu ouvi dizer é agradeço agora fica esperto senão faz isso outro corpo sabe verdade fica aí no patinco seu patin que o estado esse aqui ó com o meu link de indicação aqui ó saber sabo e software o que paga de verdade nem paga nem só para saber a gente que eu tava quase está antes aqui não sei que porra me mandaram no twitter mano eu quase baixei pô que era o kirill falando para jogar o subway software o kirill o mestre dos golpes né ele caiu tudo enquanto é golpe aí eu fiquei meio assim né pô ele deve ter caído no golpe né aí eu falei porra não sei se é uma boa não viu o kirill não sabe muito bem diferenciar eu fiquei meio preocupado mas fiquem sabendo que ele tá jogando pra pegar o táxi ó não tem aqui ó o intijo quem queria o que tá divulgando lá o subway software e como que descobriu que ela tava no hospital velho e a mãe e tem uns contatinho ainda o que é o que é o que é a mãe e tem uns contatinho ainda É isso mesmo, né? Antes de ser presa. O que é isso? Se você vir aqui, você está fazendo isso? Você queria fazer isso? Não é uma coisa muito mais fácil de fazer isso. Você não sabe se derrubar e matar a sua esposa. Você não sabe se derrubar. O que é isso? Você pode responder! Você é uma pessoa que é tão loucura! O que é isso? É difícil, Tomizawa. Eu acho que é o Arzheimer. Eu acho que é 57 anos, mas... Não é muito simples, mas... É muito rápido. Eu não sei se lembrar como eu, como se lembraria. Ah, desde que 30 anos... A sua irmã era uma pessoa que era muito forte. Uma vez que eu era um alimento de uma empresa, eu queria comprar uma seta de vários cento de milhões. Então, eu tinha que fazer uma chapa de rastro a chão, O que é que você achou? Assim, o meu pai estava morto. Mas, o que é que se torna a fazer o homem, é uma coisa diferente. A minha irmã se tornou com o seu pai. Eu não me lembro. A minha irmã se tornou o meu pai. A minha irmã se tornou o meu pai. Então ela nem tá com ele, na real? E aí A cara? A cara? Eu não sei se eu quiser que você solicita essa questão, mas você conseguiu. Mas apenas uma vez mais um, ela vai te dar uma vez uma vez. Essa é a senhora, ela vai te dar um e-mail, não pode? A senhora, ela vai te dar um 20 anos. Ela vai te dar um tempo, mas eu não vou te dar um tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... O que é isso? 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 Redpill, Redpill, Redpill... É gente, com isso então a gente vai encerrando aqui né cara? Que loucura!